E aí pessoal beleza? Galera fiz um vídeozinho aí né que eu fiz um vídeo sem comentário né só o gameplay e dessa vez eu vou comentar assim sobre alguns detalhes do jogo ok? Está cada vez melhor não tem muito do que reclamar mas esperamos que na versão final fique realmente o mais perfeito possível eu mostrei as opções no outro vídeo tem aqui o bônus né eu nunca usei esse bônus nunca joguei a versão arcade que tem o bônus então nem entendo bem como é que funciona tem o modo treino que vocês já viram modo versus e modo arcade então eu vou entrar aqui no modo treino é um bug que eu tive que já tinha ocorrido várias vezes anteriormente daí continuou aqui e não é toda vez é hoje foi causado quando eu escolhi dois Raiden Raiden então eu escolhi esses dois personagens e a paleta de cor ficou bugada no controle 1 ok olha a mão do personagem no controle 2 né dá uns problemas ali nos pixels eu acho que deve ser por causa dos sprites muito grande entendeu isso aí ok não é nada demais é o problema da paleta de cor no controle 1 não é sempre que causa igualmente agora eu entrei aqui não deu problema ok é esse personagem eu quero comentar aqui aqui eu tenho um botão de esquiva e tem aquele botão que Daniel programou em todos os personagens que dá um golpe forte que derruba no caso desse aqui eu não sei se ele vai ver o vídeo mas eu quero dar uma sugestão esse é o botão aqui eu não tô lembrado eu configurei aqui no gamepad não tô lembrado se é o botão C ou botão Z que faz né esse golpe forte pronto o golpe é esse é o mesmo movimento de eu apertar aqui o botão de rasteira que também derrubou aqui ó eu vou eu vou me abaixar vou dar rasteira não vou me abaixar vou só apertar o botão aqui do golpe forte ele já dá o golpe já abaixado e esse personagem tem esse golpe aqui ó melua para frente e chute que ele faz isso a minha sugestão seria que esse golpe que ele dá tipo uma rasteira ele poderia ser esse golpe apenas sem ir para frente não é só ele chutar com os dois pés sem sem se movimentar para frente igual ele faz no golpe aqui normal né esse é o fraco e o golpe forte ele vai bem para longe ok ficaria mais legal do que você apertar ele simplesmente dá tipo a rasteira que a gente também pode fazer aqui ó para baixo e rasteira aqui ó o botão a ok é o mesmo mesmo movimento não tem diferença vamos ver o life que tira a rasteira ó lá ó e agora o botão aqui né da pancada forte da lapada aqui ó mesma coisa né mas tem uma pequena diferença bom vamos sair daqui né não deu bug da paleta de cores não sei o que causa isso deixa eu me ver o ande eu achei legal onde ficou bom o juig acho também e que maia ficou uma apelação que quem viu no início do outro vídeo né que eu botei lá logo de início a apelação tremenda michael max esse daqui é o boxeador eu vou iniciar aqui né uma luta com ele né um treino aliás ele tem esse golpe furacão meia lua para frente soco meia lua para trás e soco ele faz isso ó e eu não tô não consegui fazer mais nenhum outro golpe seria legal se daniel conseguisse programar mais alguma coisa para ele sabe o que é legal nesses personagens de boxe tipo baroque do street fight você segurar para frente bota segura para trás aliás bota para frente aperta o botão e ele vai né dar umas porradas sei lá uma programação assim talvez até três socos não sei ou dois socos diferente né ele tem soco aqui ó e esse ó aí depende do programador como quiser fazer né porque eu achei ele muito limitado né só esse golpe aqui ó e esse tornado né falei furacão mas seria um mini tornado mas de resto o personagem está bem interessante vamos lá deixa eu me ver mais 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 do que quem eu achei que tá legalzinho também o tom furui que aquele velhinho parece o mestre camo é eu percebi que esse golpe aqui foi diferente ficou diferente ó ele tipo junta as mãos né ali se eu não me engano ou não porque parece que o cotovelo do outro braço lá no outro lado fica na outra posição ele dá um tempinho e vai né é meio devagar só que porém o daniel colocou aqui outra função deixa eu me ver aqui galera ó aqui ó meia lua para frente e chute ele faz isso ó junta as mãos e você pode até pensar que ele vai avançar e não vai né e outra vez que você realmente fizer o golpe você vai levar aliás o adversário vai levar né pode pensar que realmente ele não foi fazer nada não ia fazer nada né tem um botão aqui né a pancada forte aqui né que dá esse socão eu não consegui fazer aquele né aquela magia vamos dizer assim que ele fica bem fortão né eu não sei se é porque daniel não colocou não sei eu sei que tá faltando isso vamos lá apertar um start aqui esse aqui é aquele personagem que parece o joey é para quem vai jogar com ele vai ver que ele só tem esse golpe aqui que é muito semelhante ao do joey mesma coisa né praticamente idêntico ele é um personagem muito parecido eu não consegui fazer outro golpe mas ele tem esse aqui ó melou para trás soco que ele fica doidão e aí você só vai ter esse golpe né só que você vai perceber que tudo que ele faz agora ele tira mais mais life né mais vida do inimigo ó vou mostrar a vocês eu vou dar esse golpe ó olha lá o life lá ah galera é eu quero até comentar com vocês uma coisa que eu fiz agora sem querer se você estiver perto eu comentei com o daniel lá no discord eu não vi nem a resposta dele não sei se ele respondeu você tá perto do adversário bota pra frente e aperta a ele faz isso ó ele passa pro outro lado é tipo um teletransporte e dá dois golpes todos os personagens tem isso e eu comentei lá que eu não sabia se isso é normal do jogo ou se seria um bug mas eu creio que é porque o jogo não tem agarrão isso aqui é praticamente o lugar do agarrão se for né tá legal né interessante você só faz se você estiver perto né e apertar no outro botão não faz o botão o x ele faz isso ó e o a faz isso pronto beleza agora eu vou ter um assunto aqui ó ó deixa eu encher o life ali olha só o life que tira aqui ó beleza pegou um hit só peraí dois hits beleza olha lá o tanto que tirou agora eu vou deixar ele doidão aqui ó vocês viram que tira bem mais então mas ainda o personagem fica a desejar por ter apenas esse golpe né se tivesse mais alguma coisa né sei lá seria mais legal né ficou um pouquinho a desejar por isso vamos ver aqui mais alguma coisa o Hayden já mostrei o Billy o Billy teve um uma mudança aqui tem um golpe novo ó deu o bug lá da paleta de cor eu falei né que era com o Hayden que Hayden né acho que a pronúncia é Hayden eu tenho escolhido dois dele e deu problema de paleta de cores agora eu só escolhi o Billy né fazendo teste entrando e saindo do treinamento ó deu problema da paleta de cor tá vendo vamos continuar aqui né agora esse problema depois que dá pelo menos na última vez que aconteceu comigo você escolhe outro personagem e continua com o problema né vamos lá o Billy tem esse golpe aqui que já tinha que ele dava pra você fazer ele repetidamente várias vezes mostrei em um vídeo aí e aí o Daniel fez o seguinte você dá o golpe e o Billy fica parado um tempinho ali que dá pra o adversário se recuperar pra você não ficar apelando nisso aqui seguidamente como era possível antes é esse golpe aqui ele era se eu não me engano era Holy Hook no soco e agora é no chute e agora se você fizer o Holy Hook no soco ele faz isso ó esse golpe aqui ele só tem um problema eu sugeri né vou dar uma sugestão aqui se o Daniel ver esse vídeo esse golpe ele deveria ficar pegando né vários hits tá 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 sei lá três quatro hits ele girando né em vez do personagem cair na minha opinião seria mais legal né então ele é um Holy Hook mesmo tá só conferindo aqui então é isso galera ele tem esse furacão tem o Holy Hook eu não consegui fazer outro golpe e tem aqui o Holy Hook no foi esse realmente Holy Hook é Holy Hook no chute é isso mesmo eu só sei fazer isso tem mais alguma coisa eu não sei vamos ver aqui vamos ver se o bug vai continuar ó continuou tá vendo ó foi adicionado esse golpe aqui né que antes eu não lembro que tem ele acho que não tinha mesmo então é isso ele tem outro aqui ó ele faz isso que eu acho que se o adversário bater né ele vai agarrar dar algum golpe alguma coisa assim um contra-ataque vamos ver eu acho que ele era o último agora eu vou sair daqui aliás eu vou agora reiniciar pra corrigir aquele bug que deu ali senão vai ficar eu acho que vai ficar no jogo todo entendeu sempre no jogador 1 eu nunca vi acontecer meu jogador 2 então vamos lá vou aqui entrar no modo arcade né e aqui você pode escolher o jenzy sei lá é o que um zumbi é não sei como é que é nightmary é e o rio esse jenzy ele ficou muito apelão galera muito apelão mesmo vou mostrar pra vocês a velocidade dele é muito grande imagino que os planos de daniel nesse jogo é que ele seja tipo sabe quando você enfrenta um chefe tipo rugal aí vem ele se transforma no omega rugal sei lá o segundo round alguma coisa assim eu creio que seja o segundo round seja com essa transformação aqui olha só como eu posso soltar rápido esse golpe aqui galera olha isso tem os mesmos golpes né do dele normal a versão dele normal só que é mais rápido aqui e ficou muito legal nessa quando você deixa parado esse tipo um fogo roxo atrás ao redor dele sei lá ficou muito legal isso aqui eu vou aqui reiniciar eu achei muito legal jogar com com o rio gostei muito ó o rio do primeiro Street Fighter acho que muita gente nunca nem viu tem até um porte aí desse jogo do primeiro Street Fighter Mega Drive não sei o que aconteceu olha só galera tem uns golpes tradicionais não sei o que ele fala não sei o que ele fala o Rick Maia está apelando nesse jogo caramba tira tudo eu gostei eu gostei essa engine ramo pig ela é muito fluida para você fazer os golpes você só não faz se tiver algum bug no comando alguma coisa ficar errada mas galera é boa demais essa engine parabéns ao Daniel pelo trabalho ficou incrível dá para fazer jogos surpreendentes com essa linha aqui muito fluido dá para fazer coisas impressionantes tanto graficamente quanto na jogabilidade aí esse Rick Maia ele defende os golpes de todo jeito esse jogo aqui para jogar duas pessoas em mano a mano é um pau da molesta é isso aí galera eu vou finalizando por aqui os probleminhas que eu vi eu falei aí são coisa pouca que o Daniel talvez vá tentar corrigir o que eu pensava ser um bug não é vocês viram aí que eu mostrei que simplesmente você chega perto aperta o botão A e o personagem tipo teletransporta para o outro lado já dando dois golpes no lugar do agarrão isso não é bug não é intencionalmente mesmo eu não vi a resposta dele não mas pelo que eu joguei aqui percebi né que todos os personagens tem essa função não é bug não isso aí é no lugar do agarrão olha os combos que dá para fazer fácil, fácil ah galera eu esqueci de comentar olha lá no time lá está em zero né isso ali ó marca os hits do treinamento ah eu não consegui fazer nem combo agora olha lá ó 5 hits hits é isso aqui não pegou né não pegou o combo realmente deu um tempinho ali de se recuperar e não foi então é isso pessoal agora realmente eu vou parando por aqui já mostrei tudo que eu queria mostrar não esqueça de deixar um like o link do canal do Daniel vai estar na acho na descrição do vídeo não vai estar no comentário meu beleza na descrição sempre dá problema então é isso galera não esqueça de deixar um like se não é inscrito no canal se inscreva e até o próximo vídeo valeu tchau tchau